Aqui nós estamos na Vila Godói, uma vila populosa, uma maior vila de Ortigueira. Tive uma demanda aqui de mais 100 mães esperando para poder matricular seus filhos no CMEI. Então isso foi uma prioridade, a educação em Ortigueira é prioridade. Nós estamos investindo, priorizamos investindo. Aqui foi investido nesse projeto aqui uma escola de mais de 1.500 metros quadrados, mais de 3 milhões de reais. Então esse é o grande investimento que a população aguardava e hoje estamos realizando a inauguração, entregando esse projeto, essa obra para todos os moradores da nossa Vila Godói e toda a região, que é uma região bem extensa aqui de moradores. São 250 vagas, aqui vai poder estudar, frequentar 250 alunos. Então é um investimento futurista. A cidade está crescendo, vai continuar crescendo e a população que tem condição de estudar e acompanhar o crescimento.